Não é bobagem, pois é bobagem! Ah, está na hora, a pessoa tem que terminar! Ah, por hoje é só, pessoal. A minha hora de fazer arte já acabou, mas a sua está só começando. Então, até mais! Está na hora de colocar todas essas coisas de volta na caixa! Versão Brasileira, Voxmold. Voxmold.